Oh meu Jesus Nesta oração eu te suplico Dá-me virtude, gozo, amor, paz e perdão São tantas lutas que até triste às vezes fico Na minha angústia vem me dar consolação E assim serei guiado no caminho certo Sempre segura pelas tuas santas mãos Vem me ajudar, oh meu Jesus Dá-me tua graça e a tua luz Pois só assim as trevas não terão poder Desejo eu perseverar O teu caminho quero trilhar Até que um dia a tua face eu possa ver Se neste mundo as tentações me afringem tanto Grandes ciladas que procuram me tragar Cada vez mais a minha voz a te levanto Vem meu Senhor com teu poder me sustentar Em santidade eu quero estar A cada instante Lá na mansão celestial Quero ir morar Vem me ajudar, oh meu Jesus Dá-me tua graça e a tua luz Pois só assim as trevas não terão poder Desejo eu perseverar O teu caminho quero trilhar Até que um dia a tua face eu possa ver Quando as tristezas te assaltarem No caminho escuro Não desanimes com a tua cruz Olhe pra Jesus Um dia vai passar o temporal E brilhará a luz Nos teus momentos de aflições Olhe pra Jesus Um dia vai passar o temporal E brilhará a luz Nos teus momentos de aflições Olhe pra Jesus Olhe pra Jesus Olhe pra Jesus Porque em tudo ele é poderoso É o mesmo ontem Hoje e sempre será Pois com alegria ele ouvirá tua oração Não te desanimes com a tua cruz Olhe pra Jesus Olhe pra Jesus Porque a gratidão Porque a gratidão que vem da alma Mas amor produz Nos teus momentos de alegria Olhe pra Jesus Porque a gratidão que vem da alma Mas amor produz Nos teus momentos de alegria Nos teus momentos de alegria Olhe pra Jesus Olhe pra Jesus Olhe pra Jesus Porque em tudo ele é poderoso É o mesmo ontem Hoje e sempre será Hoje e sempre será Hoje e sempre será Hoje com alegria ele ouvirá tua oração Não te desanimes com a tua cruz Olhe pra Jesus Não te desanimes com a tua cruz Olhe pra Jesus Não te desanimes com a tua cruz Olhe pra Jesus Senhor, se existe em mim algo mal Que me afaste de ti, quebranta-me Senhor, se o homem carnal reina em mim, quebranta-me Senhor, o meu corpo quero a ti consagrar Minha vida, todo o meu ser te entregar Quero sempre tua presença sentir Eu te peço, meu Jesus, quebranta-me Senhor, eu sou falha, eu sou fraca, sou mortal Mas confio muito em ti, quebranta-me Pois tu és forte, és supremo, és poderoso, és imortal Quebranta-me Senhor, meu Senhor, por favor, ouve a minha oração Pois eu sinto que é canto que sai do meu mais profundo ser Senhor, meu Deus, por teu infinito amor Eu te peço, meu Jesus, quebranta-me Eu te peço, meu Deus, quebranta-me Deus, faz-me um vaso Pra ser usado em tuas mãos Deus, quero falar de ti Se queres, quebranta-me Se queres, usa-me Nesta oração Deus, que em seu mandado Eu obedeça, seja onde for Seguirei contigo ao meu lado Anunciando o teu amor Deus, toda a minha vida Eu te peço, toda a minha vida Eu te peço, toda a minha vida Dá-me do teu amor Quero ter mais amor ao meu irmão Deus, que eu vá levar-lhe a alegria de ser cristão Quero ir, se tu me ordenares Levando a paz aos corações Deus, agora que estou em tua presença De coração te digo Se queres me usar em tua obra Ex-me aqui, tenho visto a grande seara Poucos obreiros Almas famintas, quantos sofrendo, chorando, morrendo, matando a procura de paz E se eu não for, certamente muitos perecerão Sem que eu os leve a tua palavra de vida Mas enche-me do teu poder Toma-me em tuas mãos Pois quero ser um vaso de bênção Proclamando ao mundo Jesus a salvação Quero sentir tua voz falar ao meu coração Faz-me uma transformação Quero ir, Senhor Onde me enviar eu não temerei Se por desertos ou mar Jesus a me mandar Teo Shane Louvemos ao Deus de amor Tudo que vive bendirei Louvarei ao teu nome para sempre Todos os dias te bendirei Justo é o Senhor em todos os seus caminhos Perto está o Senhor Justo é o Senhor em todos os seus caminhos Perto está o Senhor Rendemos graça ao Senhor Suas palavras trazem paz Vamos comente nos manter Todos os dias te bendirei Justo é o Senhor em todos os seus caminhos Justo é o Senhor em todos os seus caminhos Perto está o Senhor Perto está o Senhor Nada mudou O coxo se levanta O cego pode ver Pois Cristo tem poder Se tua fé Se tua fé a Cristo entregar Ele tem poder E nunca mudará E nunca mudará Nada mudou O tempo se passou Mas Cristo tem poder Nada mudará Nada mudará Nada mudará Nada mudará Junto ao meu redor A terra, o mar, o vento assoprar Prova que Jesus nunca vai mudar Nada mudou, o tempo se passou Mas Cristo ainda veio, Ele me salvou Nada mudou, só Cristo tem poder Eu posso lhe provar que seu amor nunca mudou Nada mudou, de Cristo e sua glória O pão de cada dia, a nós nunca faltou Minha esperança nunca vai se dar Pois Ele prometeu e nunca falhará Nada mudou, o tempo se passou Mas Cristo ainda vem, Ele me salvou Nada mudou, só Cristo tem poder Eu posso lhe provar que seu amor nunca mudou Eu posso lhe provar que seu amor nunca mudou Sei que há um Deus a olhar para mim Em seu olhar existe amor sem fim Sei que há um Deus muito além Neste azul Neste azul E este Deus é o grande Senhor Pode o mundo passar Pode o mundo passar O sol deixar de brilhar Sei que há um Deus a olhar Para mim Para mim Quando a noite chegar E o inverno assolar Sei que há um Deus a olhar Sei que há um Deus a olhar Perce de mim Eu sei que Deus Jamais se esquecerá O meu Senhor Nunca há De mudar Sempre está a olhar para mim Pode o mundo passar O sol deixar de brilhar Sei que há um Deus a olhar para mim Quando a noite chegar E o inverno assolar Sei que há um Deus a olhar para mim Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção No privilégio que muitos tiveram De ver o seu rosto, sentir sua mão Eu também teria a mesma alegria De tê-lo bem perto, bem juntinho a mim De olhar em seus olhos, serenos e meigos E como eu seria tão feliz assim Queria saber como era o seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gozo infindo E ao ver as gravuras dos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita O que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio Num Cristo vencido Cheio de amarguras Semblante de dor Eu creio no Cristo De rosto alegre De rosto alegre Pois creio no Cristo Que é vencedor E um dia também O verei face a face E assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Tal como ele é Milhares e milhares Em refugim de luz Jesus Jesus, guerreiros e santos Milícias de Jesus Completa, sim, completa Sua longa luta aqui Com Cristo, seu Senhor e Rei Vão descansar ali Que doces sinfonias Enchem a terra e o céu Que coros e aleluias Vão bem além do céu É que chegou o dia O dia triunfal E Cristo reinará Enfim em glória divinal Então não há mais choro Nem há mais tentação As dores, as tristezas Pra sempre fugirão E os remidos todos Verão seu Salvador E transformados todos Serão como o Senhor E transformados todos Serão como o Senhor Quando eu me ponho a pensar Numa vida melhor Que em breve Te alcançar Sinto Cada vez A minha alma Pela paz do Senhor De alegria De alegria Também cantar Como é bom Caminhar Muito feliz assim Como é bom Pois Cristo me ama Assim Como é bom Caminhar Sempre assim Como é bom Cristo vive em mim Quando as tristezas me veem E um momento cruel E um momento cruel Muitas vezes me faz chorar Tenho paz Quando penso também Em estar com Jesus Onde a vida não vai finir Como é bom Como é bom Caminhar Caminhar Muito feliz assim Como é bom Pois Cristo me ama Assim Como é bom Caminhar Sempre assim Como é bom Cristo vive em mim Cristo vive em mim E um mundo Que é um momento cruel Que é um momento cruel Meio e sereno Jesus Tu que habitas a luz Venho a Ti de coração Dar-te a minha oração Peço que venhas a mim Com seu amor que é sem fim Vejo o deserto a me assolar E o sol meu corpo a queimar Tu que meu abrigo és O defensor dos fiéis A Ti, Senhor, irei jubilar Quando estas lutas passarem Minha alma espera um dia Cantar a doce harmonia Vijo a Ti pra sempre ficar Sem mais por lutas passar Sem mais por lutas passar E o sol meu coração 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 Sem mais por lutas passar A CIDADE NO BRASIL